Então começa o pecado contra o Espírito Santo quando você não se sente pecador e você não se considera um pecador. É fechar-se ao convite de Deus à conversão, é endurecer o coração, ficar coração de pedra a tal ponto que a pessoa não tem nenhum interesse com Deus. É sério, a indiferença. É o pecado que endurece o coração. Dizer a Deus, por exemplo, você não me interessa, estou bem sem você, não preciso de Deus na minha vida. Você acha isso um absurdo? Mas eu já ouvi muito. Às vezes não é nem falar, é agir. A indiferença é uma forma terrível de desamor. É pecado considerar que Deus não pode perdoar. É um atentado contra a providência. Lembremos do apóstolo Judas, que não conseguiu imaginar Deus perdoando pelo que ele fez e se matou. Ou negar o perdão de Deus na confissão. Ou seja, é o pecado pelo qual o homem se nega livre, conscientemente, ao perdão e à misericórdia de Deus. Diante dessa circunstância, o que Deus pode fazer? Nada. Você compreende? Vou citar uma frase de Santo Antônio de Pardo. Deus quer tudo, Deus pode tudo, sem o homem não quer nada. Então, se a pessoa não quer, o que pode Deus fazer? Nada. Onde Deus não pode agir, Deus não tem nada a fazer, não tem nada a perdoar, não tem nada a perdoar. Então, nada, nada. Porque a pessoa não quer. E Deus é tão amoroso e nos deu o livre-arbítrio que respeita essa decisão. Errónea, porém, respeita a decisão.